Eu acho que melhor você começar a transmissão quando o César estiver com a palavra, né? Eu só vou cumprimentá-lo, acho que não precisa... Perfeito. Quer dizer, imagino que talvez... Não, perfeito. Perfeito. É porque se der, se eu der problema de... Ah, mas tá super em cima. É. Super em cima. É, a gente tá combinando aqui de ficar com algumas câmeras ligadas, tá? Pra... Tá? Eu pensei que você fosse falar, Mariana, que a gente tava combinando ali na... Foi na minha vida. Nossa. Não, não, não. Olha só, arrasou, velhos. Sonhar é feliz. É, eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu interior de Minas Gerais em economia, de se registrar, né, os 25 anos e com a presença do senhor nos engrandece ainda mais essa comemoração. Agradeço muito, senhor César Ortega, por o auxílio, né, e pela imensa disponibilidade do senhor em nos contribuir, nos presentear aí com a sua presença, tem ainda a humilhação pela sua trajetória profissional. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor César Ortega. Boa tarde, professor Graziano, obrigada, obrigada pela presença. Bom vê-lo. Boa tarde, Graziano, prazer enorme vê-lo. Boa tarde, Graziano, prazer em fazer todo o meu. Minha Marta, bem, tá ficando velha, hein, minha Marta? É, pois é. E você, o tempo não passa. Já fez o estrago que tinha que fazer por isso. Bom, podemos começar, então? Vou fechar o microfone. Filipe, posso começar? Pode sim, pode sim. Tentar. Bom, nós estamos, então, iniciando as atividades de palestra nessa primeira semana de comemoração aos 25 anos do PPGR. e o título que nós demos a esses eventos de economia e Covid-19, os impactos da crise sanitária sobre os países em desenvolvimento. Então, as pessoas que nós pensamos em convidar, são pessoas que têm algo a dizer sobre aqueles pontos que acreditamos serem dos mais importantes como consequência dessa pandemia. E o professor Graziano, ele vai nos brindar com uma palestra, cujo título é Segurança Alimentar e Agricultura Familiar. Um tema que a gente pensava que tinha dado passos muito largos e consolidados e se teve a volta desse terror que é a fome. Então, nosso palestrante, para aqueles alunos, porque Graziano, além de comemorar os nossos 25 anos de pós-graduação, mestrado e doutorado, nós estamos também recebendo mais uma turma de mestrandos e de doutorados. Então, além deles e de outros alunos, para aqueles que não conhecem, rapidamente gostaria de, então, apresentar o professor José Graziano da Silva, que é agrônomo, da ISALC, da USP, a Escola Superior de Agronomia Luz Queiroz, da Universidade de São Paulo, onde, além da Agronomia, ele fez um curso de mestrado em Economia e Sociologia Rural, Cujo tema continua na ordem do dia, que era o tema da desigualdade de renda. Logo em seguida, o professor Graziano foi para o mestre de Botucatu, e uma faculdade de medicina, um departamento de medicina, mas que propiciou ele trabalhar com temas fundamentais e que seguiram na vida dele como pesquisador, que é a questão do trabalho legal e, particularmente, os boias-frias, onde a questão da alimentação começou também a ser importante. De lá, o Graziano foi para a Unicamp, na época o DEC, hoje o Instituto de Agronomia, fez o seu doutorado e ingressou como professor, até chegar à carreira de professor titular e nessa carreira de professor, e é, ele se apresentou. Paralelamente, ele coordenou no Instituto Lula da equipe que formulou o projeto Fome Zero, que viabilizou, em 2003, implementar-se o programa Fome Zero. Então, em 2003, o governo Lula, o brasileiro, assumiu como ministro do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e do Governo no Combate à Fama, o MISA. Posteriormente, foi assessor especial da presidência, e depois assumiu o escritório regional da FAO para a América Latina e Caribe, com sede em Santiago do Chile. Nessa experiência da FAO, ele transformou-se no diretor-geral da FAO, e foi o primeiro brasileiro a ocupar a carta de direção no organismo da ONU. Portanto, o nosso convidado de hoje é uma pessoa de muito orgulho para qualquer brasileiro. Recentemente, de volta ao Brasil, César, a gente não consegue te ouvir e te ver mais. Ouvir, sim, agora. Agora, sim. A gente parou de quando eu parei, Marília. Quando da volta ao Brasil. Ainda bem. Está estranho, não. Está falhando, César. Está instável. É. Agora está bem, né? Agora sim. Agora sim. Então, na volta ao Brasil, o professor Graziano liderou a Constituição, a fundação do Instituto Fome Zero, um tema que voltará com certeza à tona. E o professor Graziano recebeu, pelo mundo afora, diversos títulos acadêmicos, títulos de doutor honoriscavo. Em Lisboa, na Índia, no Chile, Paquistão, Rússia, Índia. Mas, e por isso, talvez, que a gente continue chamando de professor, não de ex-ministro, ou ex-diretor da FAO. Continuamos com o professor. E lembrando que o seu primeiro título de doutor honoriscavo foi aqui, né? Foi aqui, em Uberlândia, que nós tivemos a honra de homenageá-lo com o título de doutor honoriscavo. Portanto, não preciso nem dizer que você se senta em casa. Você está em uma casa que te respeita e deve muitos agradecimentos a você. Então, muito obrigado por ter se disposto a oferir essa palestra e agradecendo muito essa comemoração dos nossos 25 anos. A palavra vai estar com você. Microfone, Gregorio. Microfone. Microfone. Aí. 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 Você precisa acionar o microfone em baixo. Aí. Aí. Perfeito. Agora sim. Bom, quero inicialmente agradecer aí as palavras do César. É uma longa história de relacionamento desde os tempos que ele foi nosso aluno aqui no Camp. Realmente, você lembrou bem. A primeira vez a gente nunca esquece. Nunca vou esquecer as emoções do meu primeiro título de pós-dóctor aí na Universidade Federal de Uberlândia. O tema de hoje é um tema que eu venho tratando há bastante tempo. Vou usar aqui o material compilado por dois ex-alunos também, com quem tenho trabalhado há todo o tempo. O Sérgio Schneider, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Mauro Del Grossi, da Universidade Federal de Brasília, que são, na verdade, os dois especialistas no tema da agricultura familiar. Eu vou procurar deixar, nessa tempo que vocês estão mudando, de 40 a 50 minutos, eu vou pedir que, quando estiver faltando uns 5 a 10 minutos, me deem um toque. O tema que eu vou procurar explorar é o impacto da pandemia na nossa segurança alimentar. Eu quero deixar aqui cinco mensagens fundamentais. A primeira é que o futuro pós-pandemia não pode ser uma continuidade, nem muito menos, na volta ao que foi o passado. Nós estaríamos enfrentando uma nova situação. Por exemplo, a questão da fome. A fome não é apenas mais acabar por prover alimentos a todos, mas prover alimentos saudáveis e de uma forma sustentável. Nós temos, junto com a pandemia, uma outra pandemia, talvez ainda mais grave, que é a questão das mudanças climáticas. E o nosso setor, os sistemas alimentares, contribuem, pelo menos, com um quarto dos efeitos de estufa hoje. Segunda mensagem, é que nós não podemos continuar produzindo só mais commodities. Não é qualquer alimento que interessa. Tem commodities sobrando no mundo. O Brasil está, aos poucos, descobrindo isso. Ainda continuamos com... A água é pobre, a água é tudo. Mas logo, logo, não vai estar mais na Globo. Vai estar uma crise danada. Está sofrendo com commodities. O mundo hoje tem excesso de produção de commodities. O que falta são alimentos chamados saudáveis, alimentos frescos, alimentos de proximidade, frutas, verduras, legumes, que são muito caros hoje e não estão ao alcance de cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo. 40% das pessoas não podem comprar uma alimentação saudável. A terceira mensagem que eu quero passar é o novo papel da agricultura familiar. Eu vou enfatizar os papéis tradicionais da agricultura familiar, mas quero destacar a importância do agro hoje, do rural, para ser mais preciso, de reter mão de obra. Nós já expulsamos muita gente do campo e há uma tendência pós-pandemia a se confirmar de um certo retorno ao rural, não como espaço produtivo, mas como espaço de lazer, como espaço de moradia. O último censo americano, o sistema de atualização contínuo, como também tem o IBGE, mostrou que entre 2018 e 2020 saltou de 39% para 48% a população que quer residir em áreas rurais. A quarta mensagem é que nós precisamos de uma transformação radical dos nossos sistemas alimentares. Não são pequenos ajustes, nós precisamos de uma mudança profunda na forma de produzir, na forma de consumir, na forma de distribuir. E isso não vai ser fácil de ser feito, dados interesses predominantes hoje, nesses temas. E quinta mensagem é sobre o futuro da nova ruralidade. Nós estamos enfrentando, nessa pandemia, não só um problema do que antes se chamava de uma crise agrária, um excesso de liberação de mão de obra. Nós estamos enfrentando também um problema de uma crise urbana. As principais medidas adotadas até agora num governo que não propicia vacina ao seu cidadão, que é a tentativa do isolamento social, é incompatível essa medida com uma forma de organização das nossas metrônicas. a ilustrar isso não há nada melhor não das favelas, que nós já sabemos, não da falta de possibilidade de ter água para lavar as mãos sempre que necessário, mas dos transportes urbanos. Nós não conseguimos esvaziar os metrôs para evitar a contaminação. Então, esses sistemas que foram desenhados os mais modernos não deverão se ajustar nem durante a pandemia nem pós-pandemia. Vou voltar a esses temas. Queria começar, então, com os slides. Agradeço, se pudermos ir passando. O César já fez a apresentação do Instituto Fome Zero, então posso passar diretamente ao primeiro slide aqui, que são os resultados do censo agropecuário de 2017. É o último dado disponível. Vocês vão ver uma grande predominância da agricultura familiar, com quase 4 milhões de estabelecimentos, contra 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil da agricultura chamada não familiar. E as categorias principais que eu presto a sua atenção da agricultura familiar dividida entre o PRONAF-D e o PRONAF-5 aqui mostrado. Vejo também a proporção da área e do emprego das pessoas. Mostrando já, desde já, que a agricultura tem um peso, com a agricultura familiar, um peso muito importante no número de pessoas ocupadas que nós temos hoje. Eu vou voltar a esses pontos adiante, então peço para passar para o segundo slide. isso mostra a distribuição por estado da federação, mostrando que a agricultura familiar é generalizada em todo o país. Nós temos uma distribuição predominantemente da agricultura familiar por todos os estados, mas principalmente na região norte e na região nordeste, onde ela tem maior participação na área, não apenas no número de estabelecimentos. O próximo slide, por favor. E resume uma comparação entre a agricultura familiar e a agricultura não familiar, a evolução nos dois censos entre 2006 e 2017. Pode ver que há uma diminuição da proporção da agricultura familiar, uma pequena diminuição na área, uma diminuição forte no pessoal ocupado e uma fortíssima diminuição no valor da produção. Eu vou voltar a esses pontos detalhadamente e a posterior. A próxima, por favor. Então, aqui eu dou um pouco a caracterização da agricultura e familiar e não familiar. Propositadamente, eu não estou usando a categoria agrobusiness ou agronegócio para chamar o não familiar, uma coisa que nós podemos discutir depois. Como vocês devem saber, eu participo da ideia de que a agricultura familiar, parte dela, pelo menos, também faz parte do agronegócio, principalmente esse segmento aqui da agricultura não pronafiana, que está listado aí abaixo. Veja bem, a área média bastante razoável, mas muito inferior à agricultura não familiar. São propriedades pequenas e médias, uma ocupação muito maior por estabelecimento e um valor da produção muito menor, dez vezes menor em média ou mais da produção da agricultura não familiar. Exceto esse ramo aí do familiar não pronafio. Eu não vou tocar nele aqui hoje, embora seja vamos lá. Nós temos sete alunos, vamos dizer, a agricultura familiar modernizada e diferenciada. próximo slide. O slide mostra um pouco indicadores da produtividade, do trabalho e da produtividade e do rendimento por hectare. Então, veja bem, em termos de ocupação por 100 hectares, a agricultura familiar tem três vezes a ocupação da agricultura não familiar. O valor da produção é o mesmo. Esse é um indicador que o surpreende. O valor da produção por hectare ano na agricultura familiar e na agricultura familiar é aproximadamente o mesmo. Mas a produtividade do trabalho é muito menor. Muito menor. E principalmente a produtividade do trabalho no pronafio B, que são aqueles pequenininhos, como podem ver, eles são praticamente um reservatório de mão de obra. Não tem um peso produtivo importante, como nós vamos ver oportunamente. Então, uma diferenciação forte no seio da agricultura familiar, cada vez maior e cada vez mais rápida. Uma polarização entre a agricultura familiar e não familiar, mas com relação à ocupação de mão de obra e à produtividade do trabalho, menos em relação à produtividade por unidade diária. Próximo, por favor. Esse slide aqui, procurando mostrar, tomando, eu vou tomar só as normas de 2017, não vou discutir essa diferença das normas entre 2006 e 2007, esse é um slide tomado da apresentação do professor Mauro Delgrossi, que é um especialista, quem estiver interessado por essas diferenças de conceitação, o trabalho dele não souber, mostra isso. mas veja bem, o que aumenta são exatamente os agricultores do grupo Pronaf 5, que é o setor mais moderno, o setor dos médios agricultores familiares. O grupo dos pequenos está diminuindo, são aqueles que têm um papel quase não produtivo, muito mais como residência. O próximo, por favor. Próximo slide. Esse slide procura mostrar quais os estabelecimentos que foram desclassificados como agricultores familiares pelos novos critérios e explicam aquela redução. Veja bem, nós tivemos 660 mil estabelecimentos em 2017, praticamente o dobro do número de estabelecimentos desclassificados em 2006 por ter um predomínio de rendas obtidas fora do estabelecimento. A maior parte da renda daquela unidade de terra, daquela unidade produtiva, vem de trabalho fora dos estabelecimentos. E é isso que está se passando naqueles estabelecimentos do Pronaf B, principalmente, que são os menores em termos de unidade diária. Eles são muito mais uma casa de moradia da família, ampliada. aquele sistema onde você vai fazendo um puxadinho, o filho mora ali, o tio, etc., é cada vez mais uma forma de organização da família. O próximo, por favor. Esse slide aqui mostra quão importante é transferências governamentais para a agricultura brasileira. O quadro mostra as outras receitas dos estabelecimentos, as receitas e atividades não agrícolas. Então, veja bem que 3,7 milhões dos 4 milhões, quase 5 milhões de estabelecimentos, têm receitas não agrícolas. Algumas delas são muito pequenas, como o serviço de turismo rural, exploração de artesanato, etc. mas tem, veja bem, 52%, quase 53% dos estabelecimentos têm, os seus habitantes têm recursos provenientes de aposentadorias ou pensões. e tem um terço deles têm outras rendas que não transferências governamentais obtidas de atividades não agrícolas de fora do estabelecimento. E a última linha embaixo, que está um pouco coberta, mas são transferências de renda dos programas governamentais, tipo Bolsa Família. quase um quarto, 25% dos estabelecimentos agropecuários em 2017 recebiam transferências, um dos seus membros pelo menos recebiam algum programa de transferência de renda, seja benefício de prestação continuada, seja do programa Bolsa Família. Com isso, quero mostrar essa nova face do rural, que é uma face onde as rendas não agrícolas são cada vez mais importantes na reprodução dessa unidade produtiva familiar. O próximo slide vai explorar um pouco a questão da produção. Eu já mostrei no segundo slide, terceiro slide, que o valor da produção agrícola da agricultura familiar gira em torno de 23%, 24%. Vocês têm ouvido repetidamente um número de 70%. 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Essa é uma expressão que se ouve corretamente. Há um duplo erro aí. Primeiro que não dá para somar alimentos. Como é que eu somo uma tonelada de soja com mil litros de leite? O que dá isso? Não tem uma unidade para somar. Se usar a unidade do valor da produção, transformar isso em dinheiro, o peso da agricultura familiar é 23%. Nós podemos usar o peso dos grãos. E eu procurei, vou listar agora para vocês, uma série de produtos. Podemos fazer isso por produto, mas não agregadamente. Por exemplo, a agricultura familiar tem um peso muito forte na produção de mandioca. Veja o quadrinho abaixo aí, o verdinho mais claro é o censo de 2017, verde mais escuro é o censo de 2006. Veja que a produção vem caindo muito fortemente. dos 10 milhões de toneladas em 2006, passamos a 4,6 milhões de toneladas em 2017. E há um aumento da agricultura não familiar na própria mandioca. E a participação ao nível global caiu de 85% para 70%, embora seja altamente significativo, mas está caindo. O próximo. Esse no feijão. no feijão a queda ainda é mais violenta. Nos vários tipos de feijão, dos feijões, vocês vão ver que cai de 72% em 2006 para 23%. Feijão hoje passou a ser uma atividade da agricultura não familiar, dada a possibilidade cada vez maior de mecanização e de escala com o tipo do feijão novo, que é o carioquinha, que vai se generalizando. O próximo, por favor. O leite de vaca. Também, mesma coisa, familiar ainda é predominante e, nesse caso, vem aumentando a participação da agricultura familiar no leite. Os mineiros que o digam. Dois terços da produção de leite fresco ainda vem da agricultura familiar. Próximo, por favor. Esse slide resume a participação da agricultura familiar nas culturas temporárias. Veja que há números expressivos, como o caso do fumo, da fava, da mamona, até baixar aqui a números bem menores, tipo batata inglesa, o arroz, tomate, que há um peso forte da agricultura familiar em praticamente todas as atividades de culturas temporárias. Próximo. O quadro mostra a participação nas lavouras permanentes. Da mesma maneira, um peso muito forte da agricultura familiar na grande parte das culturas permanentes, principalmente nas frutas. Como a gente vê? O próprio café, um terço do café vem da agricultura familiar, nada desprezível. Então, tem um peso importante da agricultura familiar, também em commodities. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu devia ter ressaltado no anterior, o trigo também é isso, tem um terço da produção de trigo vem da agricultura familiar. Aqui estou ressaltando o caso do café. Próximo, por favor. O sair do tema da produção e entrar nas características da população ocupada. Já mostrei que a agricultura familiar continua tendo um peso na produção, embora isso venha diminuindo e venha diminuindo rapidamente. e aqui vocês podem ver a característica demográfica mais forte. Há uma redução exceto nas pessoas com mais de 45 anos de idade. Os jovens estão abandonando o campo. O azul é o dado de 2006, o amarelinho é o laranja é o dado de 2017. e está aumentando. Veja que o que aumenta mais são os maiores de 65 anos. A agricultura familiar está virando um refúgio dos aposentados. Por isso, aquele aumento cada vez maior dos estabelecimentos que têm contribuições vindas da aposentadoria. E a redução dos jovens, que é assustadora. Você veja que menos de 35 anos há um esvaziamento das categorias demográficas entre os dois censos. Próximo slide, por favor. Aqui mostra a evolução total do pessoal ocupado, tanto no Brasil como no Nordeste. Então, você pode ver claramente que depois do pico do censo de 85, onde ainda aumentou, aumentava a população ocupada, muito em função do aumento e da expansão da fronteira agrícola no Cerrado, há uma queda vertiginosa, muito rápida, da população ocupada, em termos de Brasil, em termos de Nordeste. O próximo slide mostra a concentração da pobreza nas áreas urbanas e periurbanas. Tanto da pobreza extrema, que é o que está em verde, pobreza extrema rural, aumentando, principalmente a partir de 2014, quanto da pobreza extrema urbana nas áreas periféricas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, principalmente. Eu dizia já no começo da crise urbana, modelo da grande metrópole. Os pobres rurais foram urbanizados a partir de 1985. Perdão, 1985. E um aumento generalizado da pobreza rural e urbana, como mostram essas curvas aí, em função do pouco crescimento do país. O país não cresce, não gera emprego, aumenta a pobreza, dado que o nosso sistema de proteção social é muito precário. O Bolsa Família é um sistema não de seguridade social, como tem os países desenvolvidos, mas é um sistema de evitar a fome extrema, de evitar a miséria, mas não assegura a não reprodução da pobreza. bem, queria passar para esse próximo, então, mostrando o que muda no pós-pandemia. Está aí a nossa agricultura em azul, nos centros, vai ser fortemente impactada por cima pelas mudanças climáticas, já está sendo, e vai se relacionar com dois componentes cada vez mais importantes. Um, o tema da saúde e nutrição e o outro tema da urbanização. O tema da saúde e nutrição é o que mais me preocupa nesse momento. A pandemia mostrou claramente uma mudança dos hábitos alimentares. Pessoas estão consumindo muito mais produtos processados e, principalmente, produtos ultraprocessados. Massas, classe média e média alta urbana, principalmente, mas também os rurais. Eu não pus o slide aqui, mas o aumento do consumo também entre os rurais dos produtos processados. Muito rápido. e o aumento do problema da nutrição. O que preocupa no caso brasileiro, e não é apenas no Brasil, eu diria a América Latina toda, é o aumento da má nutrição, incluindo nesse espectro da má nutrição o que vai dar fome à obesidade. Pensem num contínuo que vai dar fome à obesidade. Obesidade também é uma forma de má nutrição. é isso que vem aumentando mais rapidamente. Hoje, nós temos mais obesos no Brasil do que famintos. Temos 27% de pessoas obesas, segundo a última estatística do IBGE, e temos 54% de pessoas com sobrepeso. Isso tem basicamente a ver com a nossa alimentação. Quando tem um pouquinho mais no anterior, tem a ver basicamente com a nossa alimentação. Falta de consumo de frutas, verduras e legumes. Excesso de consumo de açúcar, que é uma característica típica brasileira, e de sal, que é uma característica adquirida recentemente pelos brasileiros. Isso são os ingredientes que levam uma proporção cada vez maior da população à obesidade. aliada a uma urbanização que não permite o cidadão ter nenhuma espécie de exercício físico, nenhuma espécie de locomoção que não seja via transporte público coletivo. Essa é a nossa situação da urbanização. fora a aglomeração em grandes megalópolis. Não se trata nem de cidade pequena. Há um esvaziamento contínuo das cidades pequenas e médias no Brasil em detrimento dos grandes centros urbanos. Próximo slide, por favor. Nós temos convivendo nesse momento três processos. uma globalização e internacionalização do sistema alimentar que é visível no mundo inteiro, não é só no Brasil. Uma chamada virada da qualidade, uma transição nutricional onde as pessoas começam a se preocupar em comer produtos de maior valor nutritivo, de consumir menos carnes vermelhas, por exemplo, consumir mais frutas e verduras, que são os produtos saudáveis. E nós temos dois elementos potencialmente disruptivos nesse processo. Um é o fator China, que nós conhecemos muito bem, que suga no momento como a pandemia praticamente todo o estoque de commodities que não somos capazes de exportar e a mudança no março em que nós estamos maiores nas ruas ricas distribuindo no país. A pode deixar que eu participo é que nós não teremos no futuro um modelo único. Não haverá uma predominância da agricultura familiar ou da agricultura não familiar. Mas nós teremos uma alternância e uma guerra de posição, como ele define, principalmente por recursos públicos, da importância cada vez maior dos recursos públicos na reprodução desses dois segmentos. Não é apenas os pequenos, os pequenos vivem da transferência de recursos públicos na forma de pensões na forma do Bolsa Família, na forma do Pronaf, mas os grandes vivem em todos os benefícios da lei Candir, que os isenta de exportação, da não pagamento de impostos sobre os insumos principais, os químicos, fertilizantes e defensivos, têm praticamente isenção de impostos no Brasil. para não falar dos incentivos creditícios para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, se há um segmento que depende profundamente do setor público, da governança pública, é o familiar não agrícola, por esses benefícios, via preços, que é o principal, na isenção de impostos e subsídios, seja nos incentivos fiscais ou simplesmente a não existência, por exemplo, de imposto de renda, permitindo descarregar imposto de renda. A próxima. Mostrar um pouco para vocês aqui essa internalização e globalização dos sistemas alimentares. eu tomei esse slide mostrando que no setor de insumos e serviços nós temos três grandes conglomerados que dominam 60% do movimento global de semente e insumos para os sistemas agroalimentares. Na agropecuária já mostrei o peso das propriedades maiores. 1% de todas as propriedades têm mais de 50 hectares e têm 65% da terra no mundo. 85% da terra. Não, 65%. O número está difícil de ler. Da terra no mundo. 1%, 65% da terra. Dois terços da terra do mundo. na parte da comercialização, quatro grandes empresas respondem por mais de 70% do comércio. As famosas Cargill, Bungenborg, etc. Também uma concentração na fabricante de alimentos e no varejo dez redes de supermercado respondem por metade das vendas de alimentos em todo o mundo. É essa internalização do sistema agroalimentar que se faz cada vez mais presente no Brasil. Não apenas no Brasil, na América do Sul, que vai se tornando o grande celeiro exportador de commodities do mundo. Cada vez mais o mundo depende das exportações de commodities dos países do Mercosul para ser mais preciso. Muito bem, vou começar um pouco as minhas conclusões. Ressaltar de novo o que eu disse como introdução. primeiro que os alimentos na pós-pandemia vão precisar ser saudáveis e muito mais sustentáveis. Vai importar muito a maneira de produzir, não mais produzir a qualquer custo. Nós temos commodities sobrando no mundo. Precisamos aumentar e melhorar a produção de não commodities, alimentos saudáveis e o que se chama na Europa, por exemplo, de quilômetro zero. E são alimentos que faltam hoje e que são muito mais caros. Segundo as estimativas da FAO, uma dieta saudável custa de quatro a cinco vezes o custo de uma dieta mínima em calorias. E o quarto, a questão da população rural excedente. Nós voltamos àquele ponto do velho Inácio Rangel, que questionava a rapidez da modernização da agropecuária brasileira pela liberação excessiva de mão de obra, dizendo simplesmente que a agroindústria nascente no país não tinha condições de absorver esse excedente liberado do campo. E hoje nós vemos isso do setor serviços. A liberação de mão de obra do rural não é absorvida nas cidades, porque não tem qualificação para ser. O setor serviços hoje demanda o nível de qualificação que o migrante rural não tem. Próximo slide, por favor. Mostrar muito rapidamente e falar dessa insegurança alimentar no Brasil, que eu não mostrei, ver os dados, mas vocês têm aqui que a última pesquisa da PNAF, POF, do IBGE, de 2017 e 2018, mostrou uma reversão de uma tendência. Desde os governos Lula vinha diminuindo a insegurança alimentar no Brasil, aumentando a segurança alimentar. E, de repente, há uma reversão na segurança alimentar entre 2013 e 2017, quando passamos a ter quase 87 milhões de pessoas com insegurança alimentar em quase 40% dos domicílios. isso tem um número maior de homens, mas é quase o mesmo equivalente para as mulheres em termos de insegurança alimentar. Além da insegurança alimentar, significa aquelas pessoas que não comem o suficiente para ter uma vida saudável, nós temos também um problema que se acentuou na pandemia de inflação dos alimentos. a inflação dos alimentos, ainda que seja um país esportador de commodities, tem sido sistematicamente acima da inflação geral. E isso disparou agora em 2020. Tem algumas ilustrações aí. O arroz subiu 76%, o feijão 45%, etc. Tem muito a ver com a indexação dessas commodities ao dólar, que é a unidade, o denominador de venda das commodities do mercado internacional. O próximo, por favor. Eu procurei listar aqui os avanços que foram feitos na segurança alimentar e, permita-me dizer, nos governos do PT, porque depois de 2016, quase nada foi feito, a não ser o desmonte desse sistema. E deixa eu dizer uma verdade importante. A partir de 2014, já no governo começa uma redução importante em alguns programas, como o programa de aquisição de alimentos. Então, não é só culpa do pós-PT, é também no último governo do PT a redução. Quer dizer, nós deixamos de prestar atenção na segurança alimentar e nutricional como um programa de Estado. Vou lembrar que o nosso direito à alimentação faz parte do artigo sexto da Constituição brasileira, assim como saúde, assim como educação, assim como alimentação. A gente sempre repete, saúde é o direito de todos, educação é o direito de todos, moradia é o direito de todos, mas esquece de falar que alimentação saudável é um direito constitucional de todos os brasileiros e é obrigação do Estado, não dos governos, do Estado brasileiro manter esses principais avanços que nós tivemos. programa de alimentação escolar que é um exemplo para o mundo inteiro, está sendo copiado no mundo inteiro com 30% de compra de agricultura familiar, programas de cisterna, vazamento de água da chuva e retenção nas zonas desérticas, o Conceia que era um grande articulador das políticas entre o setor público e privado, eu sempre lembro que não é um governo que acaba com a fome, é uma sociedade, portanto precisa ter um espaço de articulação social, isso era o Conceia, a lei de segurança alimentar e nutricional que criou o CISAM e a constitucionalização do direito à alimentação, porque esses foram os nossos principais avanços que estão sendo desmontados. Só para comparar o próximo slide, por favor. Não é só no Brasil que a coisa vai mal, segundo os últimos dados da FAO, publicados em 2020, o próximo está para ser publicado agora em junho, o mundo tinha 690 milhões de subnutridos, 720 milhões com segurança alimentar severa, que é o equivalente à fome, e qualquer coisa como 2 bilhões de pessoas que têm segurança alimentar severa ou moderada. segurança alimentar moderada é quando você não faz as três refeições por dia, faz uma ou duas no máximo. E uma anemia crescente nas mulheres e uma obesidade crescendo. E o dado que eu já tinha de 3 bilhões de pessoas não conseguem comprar uma dieta saudável e tem um mínimo de 400 gramas de frutas, verduras e legumes. ela é, em média, cinco vezes mais cara no mundo. No Brasil é quatro vezes e meia mais cara que a dieta mínima energética mínima. Então, o último slide, por favor. O que fazer? Eu não quis ser exaustivo, mas juntei aqui três grupos que me parecem importantes. Primeiro, nós temos uma questão de reduzir custos de produção principalmente naqueles produtos frescos, não commodities. Em outras palavras, nós precisamos fazer com que a Embrapa olhe um pouco fora da agricultura não familiar e ajudar com a produção de sementes de melhor qualidade para as frutas, verduras e legumes produzidos pelos pequenos. e o tema da pluriatividade dos ingressos não agrícolas, que é muito mal aproveitado no Brasil. O Brasil não tem uma política de estímulo da pluriatividade. Podemos voltar a essas questões depois. Segundo grupo, aumentar as cadeias curtas, circuitos locais de produção e consumo para melhorar a distribuição dos produtos frescos, saudáveis, que é a grande saída da produção da agricultura familiar. Aproveitar que isso tem um espaço enorme para as prefeituras fazerem políticas de segurança alimentar e valorizar os circuitos curtos de produção. As compras públicas, política de seguro agrícola, cada vez mais importante para enfrentar a questão da mudança climática. E aqui algumas inversões públicas, que faltam a melhoria da infraestrutura, a melhoria das tecnologias da informação, nós vimos o que foi o desastre da tecnologia da informação que não está acessível nas áreas rurais. Mesmo em estados como São Paulo e Minas, a maioria das unidades produtivas não tem acesso à internet, a não ser via celular. e um programa de gestão de águas e eu listei por último aqui capacitação de jovens e adultos. Há muito tempo nós não temos um programa público de envergadura de capacitação de jovens e deixamos por conta do Senar que só faz treinar tratorista e mão de obra para o agronegócio. Esse é o quadro um pouco que se desenha. Queria agradecer a oportunidade que vinha, acabei passando o meu tempo, como sempre acontece, mas acabo me entusiasmando. Fico com a disposição para perguntas. Bom, Grazana, nós agradecemos. Obviamente que não impuríamos um tempo para você, além do que você passou muito pouco. a nossa ideia agora é abrir um pouco para que as pessoas façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas e aproveitar e te explorar um pouco. Então, está aberto para as questões de todos. César, posso falar? Sim, claro. Niemeyer. Graziano, além do prazer enorme de ter você pessoalmente conosco, eu não sei se falo por todos que trabalham de algum modo com o tema, mas nós somos muito guiados eu sou muito guiado, acredito em outras pessoas também, pela ideia, pela concepção do programa Fome Zero. A gente ainda hoje faz diversas análises concretas a respeito das limitações que não permitiram que o programa Fome Zero fosse realizado na sua amplitude. Me lembro do César fazer colocações a respeito das forças políticas que no ano de 2003 influenciaram a implementação do programa Fome Zero, levaram a sua saída do Ministério Extraordinário, e, bom, a gente continua vendo aquilo como um programa de referência. Fiquei muito inspirado pelas suas novas colocações que poderiam ser somadas àquela ideia fundamental que era, enfim, criar uma condição econômica em espaços que estão simplesmente fora do âmbito do desenvolvimento econômico brasileiro. Mas, eu não sei se você concorda com o que eu falei, mas o que eu queria te perguntar era uma outra coisa. Eu tenho feito, me dedicado, estou terminando de escrever um trabalho sobre a seguinte questão que eu ia te perguntar para você comentar. eu acho que nós temos dificuldades políticas que são fruto da nossa especialização produtiva. Então, uma vez feita a transição ao capitalismo no Brasil, terminando nos anos 70, o resultado dessa transição criou uma condição estrutural de forças políticas são muito adversárias disso que você está colocando. Esses avanços sociais, esse olhar para o conjunto da população, essa preocupação com os centros urbanos, a gente tem reflexão especializada sobre todos esses temas que você está falando. Mas, esses temas, eles não alcançam a agenda política, porque a representação política no Brasil, estou falando uma coisa que você já escreveu sobre isso, a representação política está muito vinculada a essa especialização produtiva. Quer dizer, os grandes lobbies são feitos em relação ao controle da riqueza que existe no Brasil. Então, eu te pergunto a partir dessa colocação, como fazer, como abalar essa coalizão política que eu sei que você enfrentou no começo do primeiro governo Lula, como romper isso e criar um espaço para uma possível transformação, não estou falando de transformação radical, mas uma transformação que permita que essa agenda que você desenhou pudesse ser politicamente tratada. vamos a mais uma? Sim. Olha, é uma pergunta aqui do aluno nosso, doutorado, Francisco, e é a seguinte, interessante, diante do quadro do retrato atual, não restrito à agropecuária, como pensar nessa situação nas políticas de desenvolvimento rural que contemplam as diversas faces do rural? Então, a questão do desenvolvimento rural sendo colocada aí de novo. outra pergunta aqui, na sua visão, como que a nova dinâmica mundial de corrida e apropriação pelo controle de terras, em grande parte pelo capital estrangeiro, pode comprometer ou dificultar a garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional no país? E, por último, acho que aí três questões estão bons para começar. professor Graziano, está prevista para essa semana a votação pelo Congresso da extensão do auxílio emergencial para o período de março a junho, com parcelas bem menores do que aquelas pagas no ano passado. Por outro lado, a taxa de vacinação no Brasil segue crendo lentamente. Além disso, espera-se que a crise econômica perdure por um bom tempo. Como o senhor visualiza este cenário no agravamento da insegurança alimentar? O senhor acredita em um prolongamento do auxílio emergencial para um período posterior a junho? Então, o Graziano está aí. A pergunta do Niemeyer, do Francisco e do Luiz Fernando. São quatro, então, porque essa última tem duas partes. começo pela questão do Niemeyer. O programa Fome Zero, você sabe, só foi possível de ser implantado num contexto de uma vitória política indiscutível e de uma frente muito ampla, onde, graças ao empenho pessoal do Lula, conseguiu botar a fome como prioridade. Não há dúvida que isso se deve ao carisma da ação do presidente e o discurso que ele tinha de dizer, bom, eu passei fome, eu sei o que é isso. Se nós não acabamos com a fome, nós não fazemos mais nada. Eu repito isso sempre, não é à toa que os objetivos do desenvolvimento sustentável começam pela erradicação da miséria, número um, e erradicação da fome, número dois. Se não conseguir esses dois, esquece os outros 15. Não vai ter nada para frente. Eu continuo achando que a fome é a base da segurança alimentar, a base da humanidade. enfrentei dois tipos de disputas e forças. Um, obviamente, as forças externas que se opuserem e que se manifestaram sempre no corte do orçamento, etc. Lembre-se que nós fizemos um programa de ajuste no melhor estilo neoliberal, não é? em 2003. E só teve dinheiro exatamente para o programa Fome Zero porque na última hora nós conseguimos cancelar a construção de um submarino nuclear que nos deu dois bilhões de dólares, que foi o dinheiro que eu tive para implantar o programa Fome Zero. Essa é a história. além dos dificuldades externas, nós tivemos muitos problemas internos. Um ministério novo, sem nenhuma estrutura, implantar uma política nova que muita gente achava que era uma campanha no melhor estilo das campanhas do Betinho que tinham sido feitas antes. Isso foi um trabalho danado para montar estruturas sem falar que o MESA, o Ministério de Segurança Alimentar e Comate da Fome, ele não tinha as estruturas. A estrutura estava em outros ministérios. O programa da merenda escolar, por exemplo, que foi radicalmente modificado. Quando eu cheguei em janeiro de 2003, a merenda escolar era um copo de leite reconstituído, uma bolacha, três bolachinhas de água e sal e uma bolacha doce de maisena. Essa era a merenda escolar nos cinco mil e tantos municípios do país, a mesma feita por um concurso de licitação única que ganhava o supermercado gigante que tinha como principal sócio a família do prefeito Maluf da época. isso foi mudado por uma merenda descentralizada hoje, é um exemplo para o mundo todo. Isso não foi feito sem muita briga, etc. Mas o principal divergência foi na governança do programa Fome Zero. Lembre-se que na implantação do cartão Fome Zero nós tínhamos um comitê gestor e nós tínhamos delimitado que eram as cidades de até 50 mil habitantes. Comecei com as cidades de 50 mil habitantes. Meses depois, eu fui obrigado a ampliar para 100 mil e depois para 150 mil. Quando terminou o primeiro semestre de governo, eu recebi um ultimato. Ou entrava em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou caía fora. E nós não tínhamos um modelo de gestão para entrar nas grandes metrópoles. Estávamos testando, tínhamos feito vários exemplos, não tinha dado certo. Por quê? Porque não havia um cadastro único. Nós tínhamos que fazer a lista de quem ia receber. Então, numa cidade pequena, se juntava o padre, o presidente do sindicato, mais umas pessoas lá, formavam com o gestor de nove pessoas a duas pessoas, e as pessoas faziam uma lista, mandavam para a gente pela internet e a gente punha na internet quem estava recebendo. Esse era o sistema social de controle. Não dava para fazer isso nos grandes centros urbanos. Tinha que fazer um sistema como é hoje o Bolsa Família, um cadastro via Caixa Econômica, via Banco Brasil, etc., etc., que não tinham condições, não dava para trocar de roupa andando. tinha que mudar o modelo, como acabou mudando o modelo em outubro para o programa Bolsa Família, gestado e operacionalizado pela Caixa Econômica, que era a única maneira de fazer frente a essa pressão de controle do programa pelos prefeitos e a aceleração que era demandada pela sociedade. Era uma força social visível que pressionava por acelerar o programa que não tínhamos condição de fazer ao ritmo da implantação dos comitês gestores. É aí que se dá essa mudança e que deu esse programa que tem hoje, muito bem conceituado, muito bem avaliado internacionalmente, que é o Bolsa Família, mas que tem um subproduto que é a não apropriação do programa pelos beneficiários. as pessoas recebem aquilo como se fosse uma dádiva, uma transferência, não existe nenhuma participação social no controle e gestão do programa. É um número na Caixa, uma conta na Caixa, um cadastro na Caixa Econômica. Certo? Esse controle é completamente... dá um produto completamente diferente. Quando se precisa dessas pessoas, elas não reacionam sempre do mesmo jeito que a gente esperava. Então, o resultado foi diferente. Então, como mudar isso? Eu acho que, de lá para cá, consolidou muito o peso da frente agropecuária no Congresso Nacional. Hoje é a maior bancada, a bancada ruralista. colonizaram completamente e outros órgãos públicos. O Banco do Brasil, certo? Quer dizer, você entra hoje no Banco do Brasil, é distante daquele Banco do Brasil que fazia um programa de extensão para a compra dos agricultores familiares, etc. Enfim, não há dúvida que a frente política é a frente principal e aí temos uma longa luta pela frente. Como sempre, a democracia é isso. Se quisermos mudar a regra de jogo democraticamente. A pergunta feita pelo Francisco, quer dizer, como pensar novas políticas? Não é? Eu acho que, por exemplo, eu já dei um exemplo na minha área que a gente precisa fazer uma forma de um problema do gordo. O tema da má nutrição hoje é predominante no Brasil, diferentemente do que foi feito em 2002. Eu me lembro das minhas discussões com o Carlos Monteiro, que queria um peso maior no tema nutricional, no tema da alimentação saudável. Eu dizia, bom, agora temos que dar de comer para esse pessoal de qualquer jeito. Depois a gente pensa, estava errado. Tinha que ter feito junto, mas não teve espaço, não teve tempo de fazer um programa também nutricional junto no Fome Zero. O programa nutricional nosso foi muito pequeno, foi de campanha, de ensinar algumas coisas na televisão, etc. Faltou esse lado. Não precisava valorizar mais o programa nutricional. Agora, eu acho que a principal mudança é não pensar o rural mais como um rural agrícola. O rural hoje é um local de residência. Nós temos que ter políticas rurais de desenvolvimento territorial e não apenas políticas produtivas de produzir mais agrícola. Nós não estamos falando mais de desenvolver agricultura. Nós estamos falando, fundamentalmente, de desenvolver o rural. E isso é uma outra dinâmica completamente diferente. a questão da corrida mundial por terras. Eu vejo isso cada vez mais grave. Outro dia, eu estava vendo quantidade de compras feitas pelo fundo de pensão dos professores de Harvard no Brasil. Não sei se vocês já viram esses números. É assustador. Compraram mais de 900 mil hectares no Brasil já, os fundos de pensão de professores americanos. e, em grande parte, no Chile, por exemplo, o sul do Chile foi inteiramente comprado por alguns magnatas que fizeram uma área de preservação ambiental. O sul do Chile, por exemplo, é congelado do ponto de vista econômico porque pouquíssimas atividades podem ser desenvolvidas. A área é privada, são parques privados de preservação. é um novo sistema de gestão territorial que o capitalismo neoliberal permitiu no Chile. Nós corremos o risco de ter isso na Amazônia, a continuar essa questão. Cada vez mais se vê a mobilização internacional no sentido de gestionar a Amazônia de uma outra maneira, pela nossa absoluta incapacidade de gestionar. nós não conseguimos nem apagar fogo mais. O Brasil arde durante metade do ano. Isso não é aceitável no mundo que está se enfrentando com a questão climática. Então, há um problema, sim, e isso pode afetar. Não creio que afete a nossa segurança alimentar, porque nós temos um excedente produtivo enorme, nosso problema de fome no Brasil não é por falta de alimento, gente. Faz muito tempo que não é por falta de alimento. Já dizia isso lá no começo do Fome Zero. Nós não temos dinheiro para comprar alimento. Alimento é caro para os nossos salários baixos. Nós precisamos aumentar os salários no Brasil. não temos alimento e não temos terra para quem quiser plantar, para produzir. Uma concentração brutal da terra cada vez maior e se acelerando. Então, essa é a nossa questão. É uma questão de distribuição de renda, de melhoria dos salários básicos da população e geração de emprego. Hoje, uma da geração de emprego é o maior problema, na minha opinião, que afeta a segurança alimentar. Sobre o auxílio emergencial. Olha, eu já tenho escrito e falado uma porção de coisas. Quer dizer, o auxílio emergencial que foi feito a toque de caixa, como diz o outro, mirou no que viu e acertou o que não viu. Graças ao auxílio emergencial, nós não tivemos uma recessão profunda. Eu falava no começo da pandemia, em março, que nós estávamos brincando de que era uma recessão quando era uma depressão. Recessão, como vocês sabem, é uma parte do ciclo econômico. E toda recessão se reverte por elementos endógenos do ciclo. os preços dos ativos baixam, a taxa de juros baixa, facilita a inversão. Tem várias explicações aí, não vou nem falar de cai o preço dos produtos agrícolas de acordo com a lei do Kaleski e assim vamos. Então, vem a recuperação. Numa depressão, é um fator exógeno, como aconteceu na guerra, trava a economia. E isso que foi que a pandemia fez, travou a economia. nós estávamos a caminho de uma depressão, nós estávamos falando em queda de 10% do PIB. E aí, a gente tem a coragem de comemorar que caiu só 4,5%. Só foi a maior queda da nossa história. Tá bom. Mas isso tudo foi o auxílio emergencial. Nós estamos na iminência outra vez. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que a pandemia tinha acabado, mas essa ideia estava fortemente presente em dezembro nesse país. Quando as pessoas saíram para celebrar o ano novo e se preparavam para celebrar o carnaval. E aí, tivemos esse repique, a segunda onda. Tivemos um azar de ter uma variante do vírus. Não é azar, porque na medida em que ele se reproduz, a tendência é aparecer mais variantes. Quanto mais o vírus se reproduzir, maior a probabilidade teremos de ter mais variantes, como estamos tendo agora. Muito provavelmente essa segunda onda vai produzir um P2, um P3, um P4. É parte da genética, das leis da genética. Se isso vai ser pior ou não, é outra coisa, como está sendo pior agora com o P1. Mas, seguramente, a gente não se recupera até julho. Nós estamos no auge em março. Eu não sei aí o Berlândia, aqui o nosso jornal regional da Rede Globo só pega Campinas e região Piracicaba. Mas aqui está tudo fechado, tudo lotado, colapso geral, Unicamp fechada, hospital da Unicamp fechado, não é? E as pessoas fazendo apelos para médico, para estudante de medicina, para ir ajudar, porque não tem mais gente para acudir os doentes. Tem gente morrendo na porta do hospital da Unicamp. Então, isso não muda, até porque não tem vacina tampouco, não é? O governo que não investiu em vacina, não comprou. Você pensar que nós só temos duas fábricas de vacina nesse país ativas e que ainda assim depende de importar o componente do exterior. Na verdade, é só uma misturadora que nós temos. Nós estamos voltando à época pré-Getúlio Vargas, de desmantelamento do sistema básico de pesquisa do país. ou nós temos um prolongamento que eu acho que é o mais provável, o Congresso já abriu as portas para isso, ter outros ajustes fiscais, não é? Ou, realmente, isso que nós já estamos vivendo de cenas de horror vão se multiplicar cada vez mais. E o cenário do alavamento da segurança alimentar é, de um lado, esse aumento dos números de famintos população de rua e essas coisas que nós estamos vivendo. Mais de outro, o aumento das pessoas com sobrepeso e obesidade e a relação direta que isso tem com a morbidade via coronavírus. Nós sabemos que as pessoas que são obesas têm probabilidades muito maiores de falecimento do que... Esse é o quadro que eu vejo é dantesco, mas, lamentavelmente, o que estou vendo hoje é isso. Não vejo saídas fáceis pela frente. fazendo aqui a situação talvez esteja igual ou pior que Campinas. Eu acompanho bastante Campinas com razões familiares. Nós estamos com 100% de ocupação de toda a rede hospitalar, pública, privada, UTIs, e, diariamente, batemos recordes de mortes. enquanto Campinas está na fase dos 12 por dia, 14, nós estamos batendo 30 por dia. Então, a situação aqui também é desesperadora. Nós estamos em casa, eu não saio de casa faz 15 dias. Falei para a minha mulher hoje, a nossa situação está pior do que presidiário, porque presidiário ainda tem sol e caminhada diária. Nós temos um apartamento só. Nós temos agora a Vanessa, depois o Bruno e mais três alunos e acho que depois desses três alunos nós já caminhamos para encerrar. É isso, professora Marisa? César, tem uma pergunta do professor Walter Bellic que o Bruno te passou aqui. Não vi. que está nos assistindo. Ah, está certo, está certo. Acho que é isso, não é, Bruno? Então, eu faço a pergunta, leio aqui a pergunta do Bellic e passo para Marisa e para o Bruno. Para a Vanessa. Para a Vanessa, para o Bruno e depois os três dos nossos alunos. Então, o Bellic pergunta ao professor Graziano. Da mesma maneira que o cálculo agregado da participação da família da agricultura familiar oferta de alimentos a redação aqui ficou complicada. Da mesma maneira que o cálculo agregado da participação da agricultura familiar na oferta de alimentos apresenta problemas metodológicos, como vê o artigo publicado nessa semana por dois pesquisadores da Embrapa que comprovam através de um sistema de conversões de volumes de produção que o agronegócio no Brasil é responsável pela alimentação de 8% da população mundial. Então, a pergunta do Bellic passa a palavra então para a Vanessa e depois para o Bruno. Bom, primeiro lugar, queria dar boa tarde para o Graziano e agradecê-lo aqui pela participação e mais um momento importante aqui do Instituto de Economia que são Economia e Relações Internacionais que são os 25 anos do nosso programa de pós-graduação brasileiro participou já em diferentes momentos históricos aqui do Instituto e mais um deles aqui então ele está presente e como sempre fazendo uma brilhante exposição então em primeiro lugar queria agradecer por essa participação e pela boa vontade de sempre. Eu tinha várias questões para fazer mas tem muita pergunta então eu só vou numa questão mais direta acho que uma questão importante que você colocou né é um tamanho do período e daí pontuando bem no PT mesmo sobre a questão das políticas dirigidas à agricultura familiar né e uma das questões importantes é o desmonte dessas políticas né não necessariamente o fim de alguns programas mas o desmonte desses programas o próprio Pronaf é um deles cito também a própria questão do cadastro os cadastros todos estão mais dificuldades do que eram anteriormente né e uma das coisas importantes também são a descontinuidade a quebra institucional de vários programas como por exemplo o programa de aquisição de rendimentos então a primeira questão é o seguinte dentro daqueles projetos para o futuro né acho que todos eles envolvem reordenar de novo essa institucionalidade que foi desmontado então primeira questão você acha que o primeiro passo seria remontar essa institucionalidade porque na verdade um retorno à política vai envolver um ambiente institucional já completamente diferente do que se tinha anteriormente e isso também gera um trabalho importante e dentro desse debate eu gostaria de fazer um debate sobre a questão do financiamento uma das uma vez que você coloca como a questão de trajetórias a questão de associativismo em trabalhos coletivos e projetos coletivos né então se vocês estão discutindo a questão do financiamento ela avançar mais para a questão dos financiamentos coletivos vinculados a projetos isso já teve vinculado anteriormente mas acho que avançou muito menos do que poderia inclusive durante os governos PT bancos públicos né grande parte deles continuando fazer o financiamento individual que em última instância envolve a questão da capacidade de pagamento individual ainda que tenha avançado programas com o risco do tesouro então se vocês estão retomando essa discussão do financiamento em nível em nível mais coletivo um novo perfil né é financiamento muito mais do que a questão de cooperativas é a questão de articulação com projetos e dentro disso se também dentro desses projetos há uma proposta de retomada aquela dos territórios da cidadania que também foram um projeto muito importante com aquela capacitação coletiva e projetos coletivos é isso obrigada Bruno Perosa então professor Graziano obrigado pela palestra em nome de todos aqui do programa eu vou na verdade não era uma pergunta minha eu tinha repassado a do Bellic mas agora chegou uma outra pergunta pelo YouTube que eu gostaria de repassar de um egresso do programa professor Daniel Gisiorni que hoje acho que está na Federal da Bahia se não me engano que enfim ele fala desde 2010 se perde em termos líquidos cerca de 4,7 milhões de hectares por ano processo bastante associado ao modelo agroalimentar hegemônico vigente diante desse quadro alguns estudos apontam a pecuária com responsabilidade por cerca de 80% do desmontamento da região amazônica e nesse processo vem crescendo tanto a grilagem de terras públicas como a concentração de terras e o número de conflitos abertos nos espaços rurais eu gostaria de ouvir a opinião do professor Graziano se não seria a reforma agroalimentar um eixo de uma política de Estado para alcançar a segurança alimentar no Brasil e ao mesmo tempo contribuir para o combate ao aquecimento global nesse momento Graziano ficamos com essas três e depois a última rodada bem começo aqui pelo Bellic dizendo para o Bellic que é uma traição que ele está fazendo comigo porque ele quando saiu esse artigo eu passei para ele e ele deu uma esculhambada disse não vale a pena ler é uma ideologia só um absurdo tal eu não li eu não li o artigo então agora sacanagem o Bellic mas pelo pelo cheiro já outros artigos dessas pessoas aí foram difundidos parte dessa euforia de que nós estamos exportando commodities para o mundo todo que essa então é a nossa vocação histórica né eu já tenho alertado repetidas vezes que embarcar nessa nessa vida de exportar commodities é mesma história das exportações minerais né dos diamantes do minério de ferro do cobre do chile se nós realmente cada vez mais exportamos só matérias primas né o valor agregado que fica no país é cada vez menor vamos gerar cada vez menos emprego isso não é futuro no máximo ambiciaremos a ser uma nova argentina coisa que já foi mostrado mas eu acho que é pior a coisa porque claramente a exportação de commodities agrícolas né se enfrenta com o problema nutricional explico comparar o trigo produzido hoje com o trigo de 20 anos atrás o efeito do aumento da temperatura e dos estresses hídricos reduziram praticamente a metade se não um terço de algumas variedades as proteínas do trigo o trigo é o mais estudado então é também o mais afetado mas o mesmo padrão afeta os outros produtos agrícolas ou seja o impacto da mudança climática sobre os cereais é diminuir cada vez mais a quantidade de proteínas e aumentar cada vez mais a quantidade das farinhas dos açúcares né da energia contida nesses produtos a saída portanto é a gente aumentar o consumo das proteínas animais já que os vegetais estão todos nesse caminho e a saída de aumentar as proteínas animais corre o limite que depois eu vou me aprofundar da pecuária que é a principal proteína nesse momento né vou voltar a isso então não é verdade que a gente alimenta 8% da população no mundo a gente pode exportar commodities para suficiente para prover a energia mínima para 8% da população mas alimentação é outra coisa né o que nós estamos exportando não é exatamente uma alimentação de boa qualidade e será cada vez menos e terá cada vez menos valor né seja valor agregado seja valor em termos de comodidade nós estamos num pico de preços devido a várias instabilidades ocorrida com a pandemia inclusive nas demandas chinesas né que estão reconstruindo os seus estoques reguladores a custa do Brasil por isso que os preços estão aí despachados mas isso tem o seu limite então o Bellic eu te devo uma resposta assim que eu vou ler aí o artigo completo a minha resposta nisso a Vanessa sem dúvida nós temos que recriar a institucionalidade né eu assinalo Vanessa que com exceção do Conceia a institucionalidade não foi perdida porque são leis então tem uma lei da merenda escolar por mais que os caras façam estão tendo o que fazer né estão burlando a compra de 30% mas tem uma lei dos 30% da compra da agricultura familiar né não tem uma lei de dotação mínima do PAA então está sendo baixado a dotação orçamentária que chegou a 2 bilhões agora em menos de 200 milhões esse ano né 10 vezes menos então sem dúvida recriar o que eu digo sempre é que nós não podemos pensar na volta ao passado não basta recriar a institucionalidade vou dar um exemplo para você uma das coisas mais complicadas que tem é o tema da nutrição que eu já mencionei uma das coisas que faz o tema da nutrição complicado é que ele é no caso brasileiro só para falar ele é dividido entre o Ministério da Agricultura o Ministério da Saúde mais uns pedacinhos nos estados tá nós não temos uma política nutricional definida nós temos um manual de compras que está sendo reformado todo dia por leis e pareceres internos que é o manual de chama de esse manual da saúde de ah esqueci me fugiu o nome de o valor dos alimentos aí mas enfim nós não temos uma política de nutrição implantada e esse é o centro em torno do qual vai girar o programa da alimentação questão da nutrição saudável nós não temos uma clara definição dos municípios sobre os espaços rurais os espaços rurais até agora foram espaços produtivos apenas e você tem isso zona urbana e zona rural passa um o que que divide divide a linha do trem ou divide o último rua de asfalto ou até onde chega água de luz não há uma política de urbanização que pudesse começando pelo módulo mínimo até hoje nós temos uma das poucas artigos do estatuto da terra que não mudou desde 64 é a indivisibilidade do módulo mínimo de dois hectares até hoje continua dois hectares não é? enfim eu não vou me estender um pouco mas temos que pensar esse conjunto de coisas de uma outra maneira eu não sei dizer muito sobre o financiamento mas realmente o território da cidadania foi abortado no nascimento não chegou a proliferar não saberia responder muita coisa sobre isso Vanessa fico devendo também sobre o tema da pecuária e o desmatamento eu acho que a questão da pecuária está se colocando cada vez mais presente por um cálculo que é feito pelo IPCC que inclui o desmatamento como parte do vamos dizer emissão de gases por parte da agropecuária então nós não temos um cálculo com desmatamento e sem desmatamento temos um cálculo só e temos um cálculo só para a pecuária seja a pecuária extensiva no pasto seja para a pecuária estabulada dos países desenvolvidos a Embrapa andou fazendo novos cálculos sobre isso o Uruguai também tem esses cálculos refeitos nesses diferentes sistemas agropastoristas e que mostram o impacto da pecuária quando é o boi no pasto similar a qualquer outra atividade agrícola entre 15% e 20% mas ainda assim é um impacto muito grande e há uma pressão muito grande para reduzir realmente o consumo de carne vermelha por razões nutricionais o veganismo é uma corrente em ascensão em boa parte se não for o veganismo pelo menos o consumo menor de carnes vermelhas em favor do aumento do consumo de peixe de frango e de produtos proteicos vegetais como os feijões como os legumes de maneira geral então eu acho que isso pode mudar muito o quadro nos próximos anos a partir de uma consciência do consumidor o elo frágil hoje do nosso sistema alimentar para mim continua sendo os consumidores as organizações mais frágeis dos sistemas agroalimentares são as organizações de consumidores o que tem de defesa do consumidor é estatal é público tem muito pouco atividade de defesa do consumidor partindo de organização dos próprios consumidores isso está mudando rapidamente nos países desenvolvidos os consumidores estão se organizando o que é um fortalecimento do elo frágil da cadeia agroalimentar na minha opinião o que isso pode levar não sabemos mas é uma mudança de padrão é a entrada de uma força que pode ser uma força expressiva nessa cadeia alimentar agora o Bruno eu sinceramente não vejo espaço para uma reforma agrária no sentido tradicional eu há muitos anos venho defendendo uma reforma agrária não agrícola como eu digo que é para melhorar o espaço rural como espaço de habitação e lazer recuperar recuperar espaços públicos áreas de preservação e ter um sistema de loteamentos urbanos que permitisse a família ter aí meio hectare olha meio hectare de horta orgânica produz muito alimento saudável então esse esse novo conceito de a gente ter um espaço rural que seja também um espaço de habitação acho que sai muito valorizado agora na pandemia para os ricos muita gente que correu para a chacra para casa de praia segunda casa mas isso pode ser um modelo novo de uma industrialização mais difusa que já está acontecendo em alguns países como eu contei o caso dos Estados Unidos que foi o país que levou extremo essa redução da população rural se isso vai perdurar quem viver verá as últimas três perguntas acho que algumas você vai poder falar mais rapidamente acho que elas sobrepõem-se algumas que você já falou uma delas é da Deise pergunta sua opinião sobre as chamadas fazendas sustentáveis que criam gado através de pastagem e com uma menor proporção de gado por área reduzindo o consumo de grão e assim o consumo de água você acredita que essa é uma boa solução para reduzir o impacto ambiental no consumo de carne uma outra pergunta do do Fernando de que a região sul se desce do Pará da qual onde eu estou inserido possui 514 assentamentos rurais que não conseguem se desenvolver dado o projeto idealizado como transformar em projeto nacional a dinamização dos assentamentos rurais e romper com a exploração da Amazônia legal e por último o Calisto questão do financiamento quão importante são os bancos públicos para segurar o crédito à agricultura familiar particularmente nesse momento de desmonte das políticas agrárias olha das fazendas sustentáveis eu conheço casos no Uruguai que são animadores animadores o Uruguai conseguiu evoluir muito e ter um equilíbrio com esses modelos silvio-água pastoril incluindo também o reflorestamento como parte da rotação nas áreas de pecado se isso resolve o problema não sei mas que ajuda mudança climática ajuda porque diminui brutalmente a emissão como eu disse um boi no pasto é equivalente a uma cultura de soja ou cultura de milho não quer dizer que a cultura de soja de milho emita um pouco quase 20% 15 20% ainda é muito mas a possibilidade de reduzir isso com práticas agroecológicas por exemplo outras práticas mais sustentáveis tecnologia não falta para isso o que a dificuldade é que isso certamente empurrará o preço muito para cima o que implicará na redução de carne o que eu acho que é o caminho não dá para todo chinês comer um argentino vamos tirar isso da cabeça certo o mundo não vai aguentar isso não dá para os argentinos continuar comendo assadito todo dia também não vai dar para aguentar isso ou pelo menos todo fim de semana eu não sei o que dizer sobre os assentamentos do sul do Pará no tempo que eu conhecia lá já havia uma decadência dos assentamentos devido a não sustentabilidade derrubada da floresta depois um solo raso de muito baixa qualidade muito arenoso né e que servia ou para pastagem ou para deserto e havia uma desertificação crescente uma queda brutal da produtividade eu não sei atualmente não tenho condições de avaliar mas acho que é um problema grave isso lembro que uma das grandes reivindicações da região era o pagamento de serviços ambientais que é um dos temas postos aí em aberto agora pelo acordo de Paris havia uma compensação ambiental que não é só com a floresta é também com a pastagem só para lembrar uma pastagem produz mais oxigênio e sequestra tanto carbono quanto uma floresta tá porque as gramíneas crescendo produz mais oxigênio a floresta em equilíbrio não produz oxigênio praticamente o banco público não tenho dúvida que um dos elementos mais difícil de reconstituir da nossa institucionalidade são os bancos públicos a Caixa caso brasileiro a Caixa ganhou o papel ganhou o papel de um agente dos pagamentos governamentais o que não deixa de ser um papel importante muito importante e muito positivo o que teoricamente permite coibir as fraudes compare as fraudes a vidas na distribuição do auxílio emergencial com as fraudes do Bolsa Família e nós vamos ver o tamanho do buraco então precisa ter alguém administrando o cadastro único e é uma vergonha que nem o PT tenha saído em beleza de usar o cadastro único para distribuir o auxílio emergencial é uma das maiores conquistas que nós temos dentro do quadro do Banco Bolsa Família o cadastro único então acho que precisa sim ter banco público para fazer essas funções públicas pagamentos do governo entre os quais as transferências de renda e por que não um programa de apoio à agricultura familiar tipo o Pronaf Pronaf B é isso e aquelas propriedades se mantêm basicamente graças a isso agora perdemos o Banco do Brasil praticamente o Banco do Brasil hoje é um banco disputando espaço com os bancos privados em conquistar clientes fazer novas aplicações até um outro um outro banco não sei se teremos condições de ter um grande banco público a gestionar esses créditos de desenvolvimento o BNDES se propôs a isso mas o BNDES não tem braço operacional precisa de um braço operacional esse poderia ser o Banco do Brasil o sistema foi pensado dessa maneira talvez seja o caso de repensá-lo de como reconstituir essa institucionalidade não é a minha praia eu não vou me aventurar mais do que dizer essas palavras mais gerais sobre isso mas acho que sim faz muita falta um banco público para financiamento dos mais dos menos favorecidos os mais desfavorecidos no Brasil seja agricultor familiar seja recebedores do Bolsa Família muito bem acho que já exploramos bastante o nosso palestrante que respondeu categoricamente todas as questões salvo alguns temas até do Bellic até do Bellic e eu tenho aqui uma mensagem eu acho que sintetiza um pouco o sentimento das pessoas que assistiram essa palestra o nosso diretor atual é o professor Wolfgang Lenk que o brasileiro conhece então o Wolf manda os parabéns a comissão pela organização do excelente debate e um abraço saudoso ao ex-chefe dele o Wolf trabalhou com você lá na das pesquisas hoje ele é o nosso diretor verdade parabéns Wolf não sabia que ele estava de diretor em Uberlândia meus parabéns e muito obrigado pelo convite eu realmente me sinto parte da casa porque estive aí desde os primeiros dias na época do departamento quando ainda não tínhamos programa de pós-graduação para montar o curso de economia e fico muito feliz que vocês não só tenham se mantido ao Wolf aparecendo aí não não só se mantiveram mas mantém a qualidade do programa o programa eu tenho visto pelas publicações de vez em quando o César manda alguma coisa eu tenho visto que vocês continuam nos temas de fronteira eu acho muito importante isso num programa de pós-graduação manter essa iniciativa de estar na frente na fronteira dos temas que são importantes para o país meus parabéns e espero que podemos continuar quando passar essa pandemia nos vendo regularmente não sei se todo mundo se lembra Graziano mas quando decidimos pensar em dar mais corpo ao antigo departamento nós chamamos algumas pessoas que contribuíram muito com sugestões para os nossos caminhos um deles foi você que deu algumas sugestões pois é outro que esteve aqui várias vezes esteve dando sugestões foi o professor Wilson Cano professor Mário Poças enfim várias pessoas contribuíram então tê-lo aqui para nós é um motivo de grande satisfação como você disse em uma casa que é sua também então mais uma vez a gente agradece agradece sua disponibilidade agradece ao nosso público que foi grande transmitimos não apenas aqui pela plataforma mas também pelo Youtube então a possibilidade de você ter sido visto ser ouvido e depois ser receber contradições enormes receber críticas é sempre grande mas esse sempre foi um pouco o seu papel de cutucar e fazer o debate avançar César perdemos seu microfone não está ouvindo? deu para ouvir tudo deu para ouvir sim eu pelo menos ouvi tá bom obrigado eu passo a palavra para Marisa e aqui eu encerro a minha participação fala Marisa só quero agradecer professor Graziano eu estou aí na comissão que está programando essas atividades e agradecer a sua disponibilidade e a gentileza de sempre em nos atender queria dizer que teve ao tempo todo aqui os meninos ficam monitorando a gente teve mais de 100 pessoas ao longo do tempo e os links ficam disponíveis no YouTube então acho que teve um alcance muito bom nós temos aqui grande parte dos nossos alunos a quem eu agradeço também a participação é isso um grande abraço muita saúde e seguimos aí obrigado Marisa abraço a todos abraço tchau 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 Deise você vai encerrar aqui agora tchau 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 Tá bom.